Rio, 25 de janeiro de 1969. Meu gafanhoto querido, por favor, não se sinta só. Você está rodeado de nosso amor, até Azaleia tem rezado por você. Eu sei, gafanhoto, como é duro embarcar assim sozinho, mas esta é exatamente a aventura. E se você soubesse como vai lucrar com essa aventura, você ficaria eufórico. O sentimento de solidão é um dos mais difíceis de viver. Mas você, se Deus quiser, não vai se sentir só, vai ter muitos amigos. Meu coração te acompanhará sempre e sempre. Deus te abençoe. Tua mãe. Tchau. Tchau.